Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É bem cedinho, agora deve ser umas nove e meia, acho. Acordei, tomei um banho, tomei um cafezinho e falei, vou dar uma andada aqui, fazer um reconhecimento aqui então na região próxima de onde eu estou hospedada e descobri que então que essa terra aqui é a terra de Pedro Álvares Cabral. Ele nasceu aqui em Belmonte, então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da terra de Pedro Álvares Cabral que já deu para ver que é uma cidade muito gostosa, bem tranquila, se você quer vir para descansar Belmonte é assim a terra paradisíaca para quem está estressado e quer descansar uns dias aqui no silêncio, no canto dos pássaros. Olha gente, fantástico, eu tive uma noite de princesa essa noite aqui, porque foi muito relaxante, um silêncio do jeito que eu gosto então estou gostando bastante. E agora então nós vamos dar uma voltinha aqui no centro, é sábado, deve ter coisas abertas aí apesar de ser bem pequena a cidade, vamos dar uma olhadinha no comércio aqui da cidade e ver o que tem, tá legal? Então bora lá conhecer a terra de Pedro Álvares Cabral, nosso descobridor lá no Brasil. Oi, bebê, o bebêzinho, vem aqui querido Ai gente, o que tem de gatinho aqui? Olha que coisa mais rica gente, olha Oi, bebê, o bebêzinho, vem aqui Vem aqui comigo Ai, bebê, ai esse bebêzinho, mas eu quero brincar, Maria Lúcia, eu quero brincar, ai que coisa mais rica Gente, tem muito gatinho aqui nessa região, ele quer brincar, mas ele está com medo, olha Passa a mão nele, que daí ele vai ver que eu sou amiga Ai, que coisa mais gostosa, Maria Lúcia Ai, que coisa mais rica Ó gente, essa aqui, ó É a rua da casa que eu estou hospedada, ó Já chega pra cá, já está mais central É ali, aquela ruinha ali, ó Depois tem mais ruinhas pra cá Que chega pra cá, já é mais central, sabe? Então já vai tendo mais movimento Ai que bonitinho as casinhas de pedra, gente Olha gente, é bem característica aqui a cidade, olha Tem essas casinhas de pedra Vamos entrar nesse jardinzinho aqui pra conhecer Olha gente, que mimo de jardim, gente Que coisinha mais rica Olha o coretinho, que graça Ai, amando Belmonte, gente Que bonitinha essa cidade, viu? E fora sim pra descansar, que é um paraíso, né? As vistas aqui da montanha Meu pai, peraí, que eu vou mostrar pra vocês Olha gente, que coisa mais gostosa de jardim Aqui também é a terra da Mariana Eolino, né? Que também é uma youtuber aqui Que faz vídeos em Portugal já há muito tempo Ela tem bastante seguidores já Não sei se eu vou conseguir encontrar com ela, né? Nem se ela vai querer bater um papo comigo, né? Mas ela mora aqui em Belmonte Faz bastante vídeos também aí E também já vi que quem passeou aqui também Foi a Carol Que eu comprei uma mala Que agora ela mudou o canal dela também Ela tá focando mais nas aulas de inglês dela Então ela também veio aqui pra Belmonte Já se não me engano Acho que ela já fez um vlog aqui em Belmonte Que eu acho que até nessa pracinha aqui Ela já veio com o marido dela Não lembro o nome dele Mas eu sei que ela já veio aqui pra Covilhã Que é aqui pertinho E eu acho que ela já veio aqui pra Belmonte também Olha essa pracinha, gente Que coisa mais rica Tem banheiro público ali Eu acabei não vendo, ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu faço um zoom aqui, peraí Olha, tá vendo, gente? Ali, ó É um banheiro público, eu acho Porque tem duas portinhas lá E eu acabei passando por ali E não filmei pra vocês Mas fica aqui na pracinha também Muito bonitinha Muito gostosa Relaxante Calma Tranquila Silenciosa Tudo de bom, gente Tudo de bom Agora nós vamos barrar aqui Pra ver se tem uma casa china ali, ó Nós vamos lá Pra ver se eu acho umas coisinhas Que tá faltando ali na casa E eu quero ver se eu compro Porque eu vou ficar um mês, né E eu não quero ficar pedindo pra eles Sabe, gente? Aí vamos ver aqui Que bonito É uma casa aqui As rosas Olha que lindo, gente Tchau 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 Obrigado.